Oi gente, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês quais foram as minhas últimas comprinhas de maquiagem Vou tentar falar menos, vou tentar ser mais breve, porque muitas pessoas me xingam e reclamam que eu falo demais Então vou tentar não falar demais sobre cada produto, assim, pra ver se fica melhor pra vocês Pra começar, gente, quero mostrar os corretivos, né, o BT30 e o Peach que eu comprei na Mais Vaidosa Já gravei resenha do corretivo da Bruna Tavares pra vocês, já contei tudo que eu pensei, tudo que eu achei sobre ele, né, tem resenha aqui no canal Então comprei o Peach também, tá, ainda não tenho uma opinião formada sobre ele, assim que eu tiver eu conto pra vocês, deixei cair E comprei também, gente, uma base, tá, dessa RK, que foi essa aqui, só que a cor ficou muito escura pra mim Que é a Nude, tá, a cor 03 Nude, ficou muito escura, não consegui usar E comprei o BB Cream também, não gostei muito dele, tá, achei ele com a cobertura muito baixa, assim Mas é um produto legal pra tratar a pele, tá, mas assim, não tem quase nada de cobertura Não lembro quanto que eu paguei pela base, nem pelo BB Cream, tá, gente, porque já é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo E espero que dessa vez ele fique ok Aqui na minha cidade comprei a versão nova da basezinha da Ruby Rose, tá, na cor L4, ó, paguei R$22,00 Ainda tô testando, tá, gente, mas acho que não mudou muita coisa, assim, na minha opinião, tá, basicamente igual o produto Aí comprei duas esponjinhas, ó, encomendei a esponjinha da Rica, tá, lá na lojinha de cosméticos da minha cidade Paguei R$27,90 por ela e comprei essa que eu mostrei no vídeo de esponjinhas pra vocês, né, que é da Marchette Ela não incha muito quando molha, tá, ela é macia, ó, mas ela não incha, então comprei a da Rica, né, vocês me disseram que valia a pena Vou testar ela, tá, gente, espero que eu goste Comprei também, ó, queijinhos da Belize, porque eu gosto de usar lá no salão, né, pra finalizar a pele das clientes, tá, gente Paguei R$13,50 Fiz algumas, várias comprinhas na Eudora, gente Comprei essas três cores de batom aqui, ó, da Eudora Soul, tá, que eles dizem que são mate, mas eles não ficam mate, né Eles ficam mais confortáveis, mais hidratantes Mas eu gosto de usar agora no inverno Então eu comprei o Nude Chic, o Rosa Marcante e o Vermelho Intenso, tá Que são essas cores aqui, ó, Nude Chic, Rosa Marcante e Vermelho Intenso São as cores mais famosas dos batons em bala da Soul Eles fizeram a versão líquida Eu gosto desses batons, tá, gente, apesar deles não secarem, eles duram bastante, assim, na boca E ficam confortáveis E aí eu comprei também o Malva da Moda, que ele é em bala, ó Da Soul É um lançamento E ele não é também mate, tá É essa corzinha aqui, ó Ele é mais hidratante E é o tipo de batom que eu gosto de usar no inverno Porque eu acho que deixa, né, a boca mais confortável, assim Achei linda a cor Eu não lembro quanto que eu paguei, gente Mas eu acho que foi mais ou menos R$30,00 cada um, assim, sabe Pedi esses dois lançamentos aqui da Eudora, ó, gente Que é o Nude Formidável e o Rosa Esplêndido Tá, então, ó, o Nude Formidável e o Rosa Esplêndido São essas cores aqui Eles são líquidos mate, né Vocês sabem que eu amo esses batons aqui da Eudora Eles têm uma duração maravilhosa e ficam super confortáveis Mas a Eudora, eles estavam na promoção, gente Acho que eles ficavam por R$50,00 os dois, tá E outra coisa que estava na promoção era o Diva E eu precisava comprar esse perfume, gente Acho que ele estava por R$65,00 na promoção Porque eu estava usando a amostrinha e amando Ele é muito cheiroso, ele é muito maravilhoso Tem resenha dele no canal da Juliane Emanuele, minha amiga A Ju sabe tudo sobre notas de entrada, de saída Essas coisas, então Deem uma olhadinha no canal da Ju, tá Pra vocês saberem exatamente tudo sobre esse perfume Ele é muito bom Ele é um doce gostoso que não dá dor de cabeça Então eu amei, tá É o meu cheiro favorito, assim, de perfume Perfume doce ou floral E na lojinha da Daisy, né A Mimos e Makes Jales Eu comprei, gente Uma base que eu queria testar, né Porque eu vi a Ludmilla Assunção falando super bem dela E a Linda Kramer também, acho que já falou sobre ela Que é essa Infallible Total Cover aqui Fiquei super curiosa Acho que essas bases custam R$75,00 na lojinha da Daisy, tá E aí ela me mandou essas duas aqui Porque vocês sabem que a Daisy me manda, às vezes, alguns produtinhos Aí ela me mandou essas duas Que é a Infallible Pro Glow E a Infallible Pro Matte na versão americana, né Tem resenha aqui no canal da versão europeia Vou testar as três e gravar a resenha pra vocês, né Se vocês quiserem, é óbvio Mas são bases de ótima qualidade, gente Resolvi comprar essa aqui, né Porque eu vi, assim, muitas meninas elogiando E elas custam em torno de R$75,00, R$80,00 Na lojinha da Daisy, tá Deem uma olhadinha Vale a pena, né É um produto bom Que dura super bem, assim Então vou resenhar pra vocês com certeza Comprei também na lojinha da Daisy Essas sombras aqui, gente Que elas são glitters, sabe Elas são, assim, uns glitters Vi a Amanda Pastore indicando e falando Sobre essas sombras aqui que ela usa Nas clientes dela E aí eu comprei quatro cores, gente Elas são muito lindas Muito pigmentadas Eu vou mostrar uma aqui pra vocês, tá Que é a mais famosa Essa aqui, ó Que é a Prismática Ela tem uma textura, gente De gelzinho, assim, sabe E aí ela brilha muito Olha só Ela é incrível Não sei ainda como que eu vou fazer Pra aplicar no olho das clientes Tá A Amanda me disse que ela aplica com o dedo mesmo Olha isso, gente É muito brilho Elas são muito, muito, muito lindas Se vocês quiserem Eu gravo resenha Mostrando direitinho elas pra vocês Essas sombras eu acho que foi R$75,00 Também cada uma Tá Elas são muito lindas E eu encomendei A Daisy conseguiu comprar certinho Algumas amigas que são maquiadoras Também compraram Então valeu super a pena Porque eu acho que é um produto bem diferenciado Assim, né Pra usar nas clientes Comprei também com a Daisy As palhetinhas, gente Da Juvias Que eu falei pra vocês que eu ia comprar Pra gravar a resenha comparativa, né Por isso que eu comprei as réplicas Mas na verdade eu comprei Porque eu queria ter também, assim Pra usar, né Porque são produtos maravilhosos Eu vou ver se eu gravo resenha, tá Gente, essa aqui é a Juvias Denubian 2 Que tem essas cores lindas aqui Inspirada nas princesas Nas rainhas do Egito, gente Elas são incríveis A pigmentação é perfeita, tá Ela é uma paleta muito boa, assim, ó Pra quem é maquiador Porque ela tem Cores super usáveis, né Esse tom alaranjado aqui Pra usar no côncavo Esse marronzão Tá, então essa aqui é a Denubian 2 Eu comprei também a Denubian, a primeira Que é essa verdinha aqui Elas custam também mais ou menos isso, gente De 180, 170 reais, tá Essas paletinhas Elas não passam de 200, eu acho Ó, essa é a primeira Com certeza a paleta neutra Que eu indicaria pra vocês comprarem Nesse momento Se vocês quisessem comprar uma paleta neutra Seria essa Porque ela tem tons de marrom Assim, ó Opacos, tá Todos esses tons aqui, ó São opacos Que servem em todos os tons de pele E as sombras cintilantes São incríveis A pigmentação é incrível As sombras opacas também São super pigmentadas Super fáceis de trabalhar Não esfarelam Então, assim É um ótimo investimento, tá Pra quem é maquiador E pra quem gosta de maquiagem E comprei também essa aqui, gente Que é a The Sahara Tá Que essa aqui Ela é inspirada Nas belezas da África, né Então Ela tem umas cores um pouco mais, assim Diferentes E é linda também Eu gravei resenha dela Se prestar Vou postar pra vocês, tá Porque às vezes eu gravo E o vídeo não presta Eu não posto Olha São essas cores esplêndidas Maravilhosas e perfeitas Que ela tem Ó Tonzinho de marrom neutro Preto maravilhoso E esses dois alaranjados opacos Incríveis pra usar no conca Comprei com a Daisy, tá Se vocês quiserem Encomendem com ela também A Daisy é de confiança Cuidado pra não comprarem gato por lebre Nessas lojas aí Que vendem no Mercado Livre E tu não sabe Da onde que eles compram Se não são réplicas, tá A Daisy também tem lojinha No Mercado Livre Mas a Daisy é de confiança extrema Assim Eu garanto pra vocês Que os produtos delas São originais E assim que eu puder Eu vou gravar a resenha Comparando as originais Com as réplicas Gente, quem melhorou demais Foi a T-Blogs Porque eu comprei A base da Bruna No dia que lançou E já chegou, gente Não levou 15 dias Levou acho que uns 5 dias Mais ou menos Então T-Blogs Parabéns Vocês melhoraram Tá Super rápida a entrega Adorei E preciso contar pra vocês Que esse batom maravilhoso Que eu tô usando É o Paola Gente Comprei meu batom Paola Paola Bracho Que eu queria Fazia tempo Esse batom Qual é o preço Gente R$26,99 Ele é incrível Ele é maravilhoso Olha que cor Né De vilã Poderoso Lindo Tá, gente Então Vale a pena Amei essa cor de batom Comprei o Paola Bracho Comprei, gente A base A bazinha Tá, ela veio lacrada Eu já abri Comprei na cor 4 Tá A cor 4 É a cor que a Jessica Make usa Eu sempre me baseio Assim, mais ou menos Pela Jessica Pra não ter erro Né Não ter perigo de errar Então eu comprei A cor 4 Acho que vai funcionar No meu rosto Vou gravar a resenha Pra vocês, gente Com certeza A base custou R$35,90 Tá A embalagem é linda E eu espero que a base Seja muito boa também E o primerzinho, gente Que a Bruna lançou Que é o SOS Primer Batom Mate Primer e Matizador Que ele é um produto Que funciona Que funciona como primer Evitando o craquelamento E aumentando a durabilidade Do batom E deixando os lábios Mais lisos e hidratados Achei super interessante Assim, testar esse produto Né Pra quem gosta De usar bastante batom Tá Ele custou R$35,90 Também Então depois eu conto Pra vocês o que eu achei Mas tudo que a Bruna lança Né, gente Eu tenho vontade De experimentar Porque Ela geralmente Assim, se puxa muito Na qualidade dos produtos Então resolvi experimentar E comprei também O pó translúcido Gente, da Bruna Que custou R$39,80 Eu amo pó translúcido Né, uma coisa assim Que eu como Porque eu uso Demais E eu já vi muitas meninas Elogiando o pó da Bruna Olha só A embalagem é essa aqui Abre assim Muito linda, gente Ó, tem proteção Pra esponjinha Espelho E o pózinho Ele é branco Né, gente É um pózinho branco Vou passar o dedo Pra gente ver se ele é fininho É, fininho e macio Ó, gente Ele é branquinho, tá Ó Ele é branquinho Mas eu vou testar ele Tá Não tem cheiro E depois eu conto pra vocês Se eu acho que ele é Bom Se ele é mesmo assim De cor universal Tá Ih, gente Consegui Consegui Não ficar tagarelando Que nem uma louca Né O vídeo não ficou muito grande Espero que vocês tenham gostado De ver as minhas comprinhas Espero que vocês se inscrevam Aqui no canal Se vocês ainda não são inscritos E o que vocês quiserem ver Resenha Por favor Comentem aqui abaixo Que eu gravo com todo carinho Pra vocês Tá, gente Ativem as notificações Porque o YouTube Não está avisando as pessoas Quando nós postamos vídeos E minhas redes sociais Estarão no box de informações Qualquer dúvida Comentem aqui Quando der Eu respondo Muito obrigada pelo carinho De todos vocês De todas E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau